Crise no Vasco. Disputa pelo controle do time está abalando o time Cruz Maltino. Olá torcedores do Vasco e fãs do futebol em geral. No vídeo de hoje vamos falar de uma notícia bombástica que está abalando as estruturas do gigante da colina. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anunciou uma decisão crucial envolvendo o controle do clube. Na noite desta quarta-feira, dia 15 de maio, o juiz Paulo Asset Stefan determinou que o controle da SAF do Vasco, antes nas mãos da 777 Partner, seja transferido para o presidente do clube, Pedrinho. Uma decisão com validade liminar que está agitando os bastidores do futebol carioca. Essa decisão suspende temporariamente os investimentos e ações da empresa americana no Vasco, que também enfrenta problemas financeiros e judiciais. A medida visa proteger o clube em meio à crise enfrentada pela 777, atualmente também processada nos Estados Unidos por fraude. De acordo com informações do Clube Esporte, o Vasco entrou com um processo contra a 777 na quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, visando garantir a estabilidade financeira da sociedade anônima, uma ação necessária em meio à turbulência vivida pelo clube. Neste cenário de incertezas, surgem rumores sobre possíveis novos investidores interessados na compra da parte da 777 no Vasco. Empresas como a Crefisa, ligada ao Palmeiras, e o grupo Fenway Sports, dono do Liverpool, estariam na disputa, buscando garantir a continuidade do modelo de gestão SAF. Porém, o Vasco permanece preocupado com o novo aporte financeiro da 777, que previa o pagamento de R$ 270 milhões até setembro. O clube busca estabilidade em meio ao caos, buscando garantir o melhor para a sua torcida e a sua história. E você, o que acha dessa disputa pelo controle do Vasco? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no Golden Goal para mais atualizações sobre essa e outras histórias do futebol do Brasil e do mundo. Até a próxima!